Senhor Presidente, Senhor Presidente, recentemente eu tive uma reunião com o Secretário Nacional da Defesa Civil, o senhor Alexandre Luca, onde eu pedi por escrito e verbalmente para liberar de imediato o FGTS e linhas de crédito para os moradores do bairro do Pinheiro, na cidade de Maceió, que é um bairro que está afundando por efeitos da mineração e mais de 500 famílias, de forma direta, já estão sendo desalojadas. Portanto, eu peço ao secretário que não esqueça do compromisso que fez com a cidade de Maceió, até porque eu vi ontem o ministro Onix, de forma muito justa, falar que está estudando a possibilidade de liberação do FGTS do caso de Brumadinho e que Maceió também tenha o mesmo tratamento porque as pessoas estão sendo prejudicadas.